Olá galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser diferente. Quando eu fiz o meu canal, o YouTube, na descrição do meu vídeo, eu falei que eu era cuidadora também de idoso, não era isso? Eu também, essa aqui é minha mãe, sou cuidadora dela, com muito prazer. Essa aqui é a minha rainha. Ela tem 88 anos, tem 88 anos, sei agora, bem tratada, bem cuidada, eu morar, eu cuido dela. E do amor, carinho, eu, minha mãe, meus filhos. No segundo horário, eu cuido das minhas artes, das minhas pesquisas, dos meus vídeos. À noite, eu gosto mais de gravar à noite por causa que é muito silêncio, né? Durante o dia, muito movimento, muito movimento mesmo, e o barulho. Aí eu não me concentro. Eu me concentro à noite, então eu resolvi fazer minhas coisinhas à noite. E aqui tá um pouquinho da dona Benedita. Ela tem o acompanhamento dela médico. Ela tem a pastinha dela, ó. Acompanhamento dela mensal. Ela tem geriatra. Aqui a pastinha dela, com todo acompanhamento. Ferreira. Fisioterapeuta, nutricionista. Ela tem os cinco acompanhamentos. Ela não tem problema de coração. A pressão dela é de criança. Se alimenta bem. Tem problema de intestino. Olha como ela é super bonita. Não é dona Benedita. Chamei ela pelo nome pra ela não esquecer. Converso com ela. É super alimentada. Olha só. Alimentação, uma das alimentações dela. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu uso isso aqui, passada pelo médico, que é nutricionista dela. É o Nutrens. É o Senio. Ela toma ele quando vai dormir. Faça uma xícara pra ela. Bota também alguns ingredientes. E ela vai dormir forte. De manhã também. É duas vezes que eu dou. Aí, ele é 40 reais, essa lá. Esse leitezinho dela. Ela tem o saláriozinho dela e eu aplico todo mundo. Tem também... Ela usa também... Além desse leitezinho dela, a gente também usa o leite de coco. Óleo de coco. Olha só o óleo de coco. Às vezes eu faço um ovozinho mexido pra ela. Comer de manhã com inhame. Aí eu uso esse óleo de coco. Ele é muito bom. Tá vendo? Ele é natural. Esse potinho aqui de 500 ml, ele custa 43 reais. Tá vendo? Ele ainda tá lacrando isso aqui. Ele é bom. Ele é ótimo. E assim, Dona Benedita, se alimenta super bem. Ainda dá muita atenção a ela. Carinho. Não é você só dar o alimento e remédio. Ela respondendo. Tá certo. Tá vendo? Muita pessoa pensa que... Cuidado e doze é só alimentação. Tem que dar atenção. Tem que cuidar bem. Tem que sentar ao lado dela, conversar. Também tem o hidratante. A gente usa o hidratante na Dona Benedita quando vai trocar as fraldas dela. Olha aqui a sobra dela. Ela dela é a Big Frau, ó. Muito bom. Também o colírio. Ela usa colírio, ó. Limpa os olhos dela, que às vezes fica lacrimejando. É o optível, é. É muito caro. É 10 ml, mas também ele é muito caro. Passado pelo médico dela. Não é? Tá reinhando, é? E a vitamina que ela toma. A vitamina dela é o Proto-Vit Plus. Polivitamina. Ela com biscoitinho. Também ela usa... A gente usa muito hidratante nela. Muito hidratante. O hidratante dela é da Johnson. Às vezes eu procuro hidratante melhor ainda do que esse. Quando eu vou fazer feira, eu procuro nas partilheiras os melhores hidratantes encontro. Ela tá usando agora um à base de água de coco e erva doce. Mas é muito gostoso. Deixa eu ver onde ele tá. Olha aqui. Ó. Ele é da Monange, mas é gostoso esse hidratante que eu passo nela quando troco a fralda dela. Aí eu coloco no corpo dele. Ele é perfumado, ele hidrata, ele fica como um gelinho, geladinho. Um sabonete líquido. Ele é hidratante também, gosto. Sempre um mudo. Foi um dos melhores pra ela. O perfume. Ela usa o desodorante que eu gosto também. Ela é da Nivea que ela gosta aqui só. Da Nivea e da Johnson. Não é rainha, não é princesa. Essa aqui, ó. Também ela é super vaidosa. Ela gosta muito de creme, de aquele anti-envelhecimento, anti-ruga que ela tem. Depois eu vou mostrar pra vocês, viu? Próximo vídeo. Olha a lavandinha dela, ó. Usa a Natura, eu uso da Multicaro, da Gela. Gostoso, sabe? Lavandinha. Creme pro cabelo. O que eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Tchau, um beijo e até o próximo vídeo.